Salve, nação colorada! Tudo belezinha? Claro, né? Mas, gente, o que eu descobri aqui, o que eu consegui achar nas redes sociais dos amigos e da família do Gabriel Carvalho? A festa, a comemoração que eles fizeram pela entrada, pela estreia do garoto de 16 anos e pela linda assistência que ele deu ao Wesley no gol de empate do Inter. Olha só, que festa! Que festa! E eu acho que essa festa não foi só da família e dos amigos do Gabriel Carvalho. Acho que foi de toda a torcida do Inter pela revelação de um meia-armador dentro do Internacional. Um garoto de Porto Alegre, gaúcho, da Bonja, ali da Bom Jesus. Esse é um dos únicos gaúchos dentro do time do Inter. E é um garoto de 16 anos que é uma revelação. E eu acho que agora acaba a teimosia do Tonho da Lua, porque esse garoto tem que jogar. Ele tem lugar nesse time, sim. Vamos dar uma olhada e depois a gente comenta o resto aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E, de repente, eis que entra o Gabriel Carvalho, ficamos todos vidrados ali na TV e, de repente, eis que surge esse lance. Foi uma festa mais ou menos parecida com essa. E acredito que tenha sido feita, que tenha sido também, acontecido, em vários lares de colorados que estavam assistindo o jogo. Bom, gente, é isso. Temos que festejar, né? Nasce um meio armador gaúcho, de Porto Alegre, da Bonja e que ninguém mais vai tirar do time ou, então, é tirado. E Cudê resolveu não escalar mais esse garoto. Não tem mais pra Cudê. A campanha vai ser grande pela demissão. Bom, deixa o likezinho se gostaram da festa aí. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, né? Pra receber sempre notificações e surpresas como essa nos vídeos de povo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Fique com a vinheta. Fique com a vinheta.